E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Caos Embaixados Online E hoje vamos dar um super rolê das S10 Olha só moleque, tem um parceiro que mora do lado esquerdo E outro parceiro que mora ali do lado direito, até pulando a piscina ali ó Aí sim mano, tô aqui fazendo um gato aqui na energia que o negócio tá doido Mas vou descer aqui do poste pra ver E olha só as nossas S10 Mano, a gente mandou lá na oficina Rebaixamos até o talo e na fixa Olha só como a minha tá, mano Vou fechar aqui o capu que eu tava dando a analisada aqui no ordem do motor E por enquanto então está tranquilo Então a gente vai chamar os nossos amigos agora pra dar aquele rolê bem legal Será que esse rolê vai dar bom, mano? A gente vai ver que tá vai sair agora, fechou? Vou aqui ligar minha S10 Acabamos de ligar ela aqui Vou na casa do meu parceiro Ronald aqui, mano Será que ele tá em casa? Ah, ele tá mexendo ele no carro ali ó Olha lá ó E aí parceiro, suave mano? Só de boa? Suave mano E aí, fazendo o que no S10, mano? Ficou louco o S10, mano? Nossa, mano Olha, tá bem rebaixado Olha o som de boche E aí, bora no rolê, mano Vamos no rolê Bora Bora, bora Vou chamar o meu parceiro Rodrigo ali Calma aí, mano Deixa eu dar uma rézinha aqui Vamos ver que ele tá Acho que ele tá tomando mais de piscina, mano Acho que ele tá dando uma olhada ali no carro ali Vamos ver aqui, ó Chegamos aqui agora no Rodrigo E aí, Rodrigo? Salve, mano E aí, salve de boa? E aí, mano? Tá tomando mais de piscina, hein? Aí top, hein, mano? Olha só o S10 dele, mano Caramba, S10 tá top, ó As rodas Olha só, mano Bora no rolê, mano Vamos lá no BATO Z2 Vamos ver se o nosso som tá bom E depois a gente dá um rolêzão lá na principal Vamos lá? Ó, vamos sair daqui Deixa eu aqui, ó Já vou deixar no jeito aqui, moleque Ó, se liga Vou deixar aqui com o RGB ligado Ó Vamos indo, mano Vamos indo no comboio Vamos embora no comboio Eu vou pro último aqui Aí você só vira esquerda e esquerda de novo Beleza? Vamos se manter pelo menos aí uns 30 quilômetros por hora Tá bom Ó, vamos tentar manter 30 quilômetros aqui, ó Vamos aqui junto com o pessoal, ó Aí sim, moleque Ó, vamos aqui com coisa aqui já no BATO Z2, ó Aí, moleque Ó, só as S10 chavão, ó Tudo rebaixada, mano Caramba Tomara que hoje não esteja comando a cidade Senão O negócio aqui vai moear pra nós, velho Ó lá Desperando o pessoal ali Já vai se posicionar Ó, já vamos posicionar aqui pra cá E vamos ver se o nosso som tá Acho que o nosso som deve tá tocando muito Mas muito alto, mano Ó lá Opa Nossa, mano Olha só o S10 do outro, mano Caramba Ixi, mano O S10 não sobe não Que tá muito alto, ó Se liga, mano Tá muito alto, velho Ó, não sobe não, mano A minha não sobe não, mano Ó, se liga Ó Só do Rodrigo que subiu Ixi, a minha não vai subir não, mano Se liga Ó Ó, sobe não Mas ixi, a outra subiu ali Então vou tentar subir aqui de lado, ó Será que vai? Ó, vamos aqui tentar Ó, deixa eu tentar aqui pra cá Vamos ver Ixi, a minha não sobe não Ó Nem se eu quiser sobe Deixa eu ver Acho que a calçada deve dar, ó Vamos ver se a calçada aqui Ó Aqui dá, aqui dá A calçada aqui Acho que dá Aquela é mais coisada Ixi, maninha Que vai, velho Ó, deixa eu tentar de ré Ah, de ré foi Aqui foi, aqui foi, ó Nossa, aqui foi, mano Aê Beleza É que o carro tá muito baixo, mano Calma aí Vamos ver aqui manobrar Manda um pouco mais pra cá Aê, moleque Agora sim, mano Vamos ver então Se o nosso S10 está top É isso aí que a gente vai ver agora Então, pessoal Se liga só que o som aqui É monstro, moleque Vamos embora E aí, mano Agora sim, moleque Vamos dar um rolezão na principal agora, pessoal Vamos embora Vamos lá seguir no comboio aqui, ó O Rodrigo já saiu ali Ó, vamos aqui pegar o nosso carro E tá muito baixo, mano Vamos andar do jeito que tá mesmo assim Com o porta-malo aberto mesmo, Rodrigo Vamos andando assim Vamos andando assim Vamos pegar ali o nosso parceiro Ah, o nosso parceiro já tá vindo ali Calma aí Vamos aqui aguardar ele um pouquinho, ó Será que ele tá saindo ali? Ó, acho que ele tá saindo ali Vamos andando, vamos andando, mano Vamos andando aí Até chegar na principal, mano A gente vai ligar o nosso Sol De novo, beleza? Vamos aqui andando de lado a lado Que fica bem mais legal Ó, ó lá O nosso parceiro já encostou ali Então vamos indo aí, pessoal Vira agora a esquerda agora Vamos virar a esquerda Espera aí o pessoal entrar Aí, mano Beleza Vamos andando assim, mano Vamos andando junto mesmo Ó, a gente vai tirar um racha Mais ou menos daqui, ó Vou entrar aqui no posto agora Ó Entrar aqui no posto aqui agora Calma aí Entrar aqui no posto Beleza Ixi, mano Tá tendo comando ali, ó Nossa, mano Vixe, cara Será que os caras Vão deixar nós passar? E olha que só Que o nosso carro Tá muito baixo, mano Mano, os caras Sem certeza Os caras vão pedir pra parar Quer ver, ó Mandando aqui Ó lá, ó Quer ver, mano Os caras vão pedir pra parar Os caras vão pedir pra parar, ó Ó lá Os caras vão pedir pra parar, mano Parou, parou, parou Opa, opa, senhor Opa, senhor Beleza, beleza Vamos descer Vamos descer aqui Opa, senhor Pode falar, senhor Documento do carro Tá aqui, senhor O documento tá aqui, ó Deixa os caras Chegou aí, ó Rapaz Esse documento Tá atrasado Tá atrasado, senhor Mas eu acabei de parar Porque eu acho que não constou No sistema ainda não, senhor Rapaz Eu vou fazer um desafio Pra você, cara Sério? Qual seria o desafio? Ó lá Eu tô vendo Que o seu caras Tá bem baixinho Sabe? Baixo, é Mas é original de fábrica, senhor É assim mesmo Eu vou te desafiar Pra você ficar Nessa lombada aqui, ó Nessa lombada aí? É Beleza, mano Beleza Vixe, cara É agora Mas chega aí, parceiro Chega aí, parceiro Será que tem guincho? Será que não tem? Ó, tem logo um guincho ali, ó Nossa, mano Aí, Rodrigo Vai você primeiro, mano Vai você primeiro, véi Que eu não quero passar agora não, mano Será que o Rodrigo Vai conseguir passar Da S10 preta? É isso aí que a gente vai ver Agora, beleza? Agora, ó Esse S10 preta vai passar Se é que ela vai travar Vai conseguir, mano Olha o pincel Tudo olhando, ó Ixi Travou, mano Olha o guincho lá Olhando, véi Eita Olha lá Passou Empurra, empurra Empurra, ajuda, ajuda Empurra aí, mano Empurra aí, senhor Empurra aí, senhor Olha lá Subindo Mano do céu E agora, hein Agora é a vez de quem? É a vez da... Deixa eu ver Ah, vai ser o Ronald Ô, Ronald Vai ser você, mano Vai ser você aí, véi Será que você vai passar Será que ele vai travar? Olha lá O guincho levou mesmo lá, ó Se liga, mano Olha lá, passando Agora a gente vai ver agora, hein Será que vai coisar? Vamos ver, vamos ver Pode vir, mano Pode vir Será que ele vai passar Ou vai travar? Olha lá, ó Ó, passou Aldo, ele passou, mano Aê, ó Ah, deu sorte, véi É, senhor Posso ir embora já? Não é pode ir embora? Pode ir embora, senhor Pode ir não? Hã Pode ir não Agora é minha vez, né Pode ir não, pode ir Beleza, beleza, senhor Beleza Vixe, mano E agora, hein O Ronald passou, moleque Olha lá O guincho vindo Olha o guincho vindo lá, ó Lá do outro lado Acho que ele está vindo, mano Lá, sei que ele está vindo A gente deve estar preparado lá, mano Eu vou ir Vamos lá, mano Vambora Vamos passando aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Olha lá, mano Vai travar, quer ver? Ah, ficou, mano Ah, não acredito, velho Olha o guincho vindo, mano Ah, velho Vou perder o carro, mano Olha lá, mano O guincho ficou, moleque Aê, senhor Ajuda a empurrar aí, senhor Ajuda a empurrar aí, mano Não estou conseguindo empurrar, não Ajuda aí, ajudei, senhor Ajuda aí, ajudei, ajudei Aê, senhor Ajuda aí, empurra aí, senhor Empurra aí, empurra aí Ah, mano E agora, velho O que você aqui não vai fazer, mano Olha lá E o guincho está vindo lá, ó E aí, senhor O que eu vou fazer agora? Tenho que aguardar o guincho? O que eu tenho que fazer agora? É, eu tenho que aguardar o guincho aí Ah, vixe, capítulo Olha que o guincho está ali Tá vindo, ó Mano, o guincho está vindo, velho Mano, vou esperar não, filho Vou esperar não Vou esperar não Meu carro não vai levar não, filho Meu carro não vai levar não Meu carro não vai levar não, filho O carro não vai levar não Olha lá, vixe As viaturas não vão vir pegar não, hein Olha lá, vixe As viaturas estão vindo, moleque Nossa, mano Nós escapamos, mano E aí, se é que eu vou conseguir Escaparar os caras ali também na fuga Vamos ver Vamos pegar aqui, ó E acelerar o máximo Que a gente conseguir, beleza? Mano, vamos carro Vamos carro Vamos carro Acelera, velho Acelera que o meu carro Não vai ser pego não, mano Olha lá, vixe As viaturas estão vindo, ó Olha lá, vixe Viu, um homem viu, um homem viu Olha lá, eles estão lá bem atrás, mano Vamos ver o que nós conseguimos fazer aqui agora Opa, freia Vamos, 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 moleque Olha lá, vixe, vixe Rodou ali no shopping, mano Rodou no shopping já era É tudo nosso Vambora, vambora Mano, acelera, velho Mano, eu tenho que me esconder aqui Algum lugar secreto, mano Antes que os caras não consigam me ver Olha lá, ó Cara, acho que eu já vou me esconder, velho Será que vai dar? Acho que eu vou me esconder, hein Caramba, será que aonde eu vou me esconder? Não sei, velho Olha lá, ó Mano, bota pra acelerar Bota pra acelerar Vamos, vamos Opa, opa, opa Opa, opa Ali Ixi, cara, ó Tá vindo de frente, ó Olê Ixi, arrumou nada Mano Outro, 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 outro Nossa, mano Bateu junto comigo aqui, ó Vamos, vamos S10 Vamos S10 Vamos S10 Vixe, cara Demorei muito, ó E agora, velho O que isso aqui não pode fazer, hein? Ixi, mano Bora, 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 bora Acelera, 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 acelera Mano, vamos S10 Ixi, tá alguém ali, ó Ixi, os caras colou atrás, ó Os caras colou atrás, mano Eita, e agora, velho O que que eu vou fazer, mano? Olha lá, se colou mesmo atrás Olha lá, ó Ixi, mano Olha o guicho, o guicho quer me pegar O guicho quer me pegar Ixi, mano Não vai pegar não, hein Vai pegar não, hein Vamos lá, mano Bota pra acelerar, moleque Aqui, ó Aqui eu quero ver Aqui eu quero ver se eles... Opa Ixi, capítulo que o meu carro é muito baixo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bração, bração, bração Vai, cara Ixi, ixi, morreu Ixi, 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 ixi Aê, parei não, hein Parei não, hein Vai, moleque Vai, moleque Vai, mas chegou o guicho Chegou o guicho também, moleque Agora Acelera, mano Acelera, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acelera Bora Bora Aê, moleque Aê, mano Vocês não vão me pegar não, hein Cês não vão me pegar não, hein Olha lá os caras lá Olha Aqui pra vocês, ó Então é isso aí, pessoal Vou ficando por aqui O forte Mas valeu Tamo junto É nóis